Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês. A toda a equipe do Sesc, o teatro maravilhoso, o Sesc do Rio. Muito obrigado a todos aqui do Sesc, a toda a nossa equipe. Mais uma vez, Marcelo Costa. João Carlos Coutinho, obrigado a todos. Maritinho, como bola. Glória a todos, Maritinho. Glória a todos. 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 Música Música Amém. 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 Amém.